Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer o Dodói da Manuela! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, roda a vinheta! Super poderada, super maluquinha! Super poderada, super maluquinha! E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e like toda quinta-feira! Quase toda quinta-feira! Então, bora pro vídeo! Ai, muito bom! Ah, é mais ou menos bom! Ah, o que é isso? Manuela! Vem arrumar o seu guarda-roupa agora! Que bagunça! Que fedor! Manuela, estou te chamando aqui! O que foi? O que foi, mamãe? Manuela, que guarda-roupa é esse? É, guarda-roupa! É, guarda-roupa? Você vai arrumar? Não! Foi a Milena, mãe! Foi a Milena! Não, não foi a Milena! A Milena é tão organizada e o guarda-roupa dela está arrumadinho! Não, não, mamãe! É porque ela está com todas as minhas roupas que eu não quis dobrar! Vá arrumar o seu guarda-roupa, senão eu vou contar para o seu pai! Não, mamãe! Por favor, não, mamãe! Ai, ai! Oh! Está fedendo! Ui! Esse guarda-roupa está muito fedendo! Ui! Oh! Que chulé! Vamos ver o que tem aqui! Tem dinheiro! Faz tempo que eu não tinha encontrado ele! Ai, adoro esse dinheiro! Vamos ver mais o que tem aqui! Tem meu relógio! Essas blusas! Eca! Tem uma barata morta! Oh! Eca! Deve ter morrido com todo esse fedor! Meia suja! Pulseira! Sei lá o que é isso! Bolsinha! Ai, você! Ui! Eu também estou fedendo, hein! Colocou para lavar! Capinha! Blusa! Essas blusinhas aqui! Que chato! Eu não queria estar arrumando o meu lugar da roupa! Já sei! Eu vou cair! E me machucar! E vou falar para a Milena! Ai, Milena! Eu machuquei! Ai, ai! Ai, ela vai vim correndo! E vai ter que arrumar meu guarda-roupa! Agora eu nunca mais, nunca mais vou ter que arrumar meu guarda-roupa! A Milena vai arrumar para mim todos os dias! Ai, meu dodói! Ai, ai! Isso! Prontinho! Eu vou esconder! E vou cair! Ai, Milena! Ai, Milena! Está tudo! Vem, meu dedo! Vem, meu dedo! O que é que aconteceu? O que é que eu saio? Eu não sei, Milena! Está tudo! Não, não sabe! O que é que aconteceu? Ai, eu caí! Vem cá! Pode ajudar a colocar você na cama! Ai, você está bem pesada! Ai, morro! Ai, você tem que se andar também! Ai, ai, ai! Vamos para casa! Ai, ai! Ai, finalmente! Ai, que boa! Que boa! Ai, nossa! Que doido ruim! Ai, agora o que eu posso fazer? Já sei! Eu vou pegar o curativo, peraí! Prontinho! Um belo curativo fofo! Não sei! Você quer esse? Não! Você quer esse? Não! E agora? Como é que você abre isso? Ai, tira e corta! Eu não estou com o tesouro aqui! Você vai ter que esperar! Pera aí! Ah, ah, ah! Calma, 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 calma! Calma, nossa! Deixa eu me levar ali! Vamos ver aqui! Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! Ai, ai! Ai, não sopra! Calma! Ai, ai, minha! Olha, isso daí está muito... Muito doido! Ai, minha! Muito mais cara! E agora? Eu não posso mais arrumar meu guarda-roupa! Ô, ô! E a mamãe vai brigar comigo! A mamãe vai brigar comigo! Eu vou ficar sem mesada! Você sabe como o papai é! Por favor, por favor! Ah, não! Por favor! Tá bom! Só porque você está machucada! Tá bom! Tá bonito demais! Vai lá, vai! Ai, 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 ai! Ai, que bonitinho! Ele é o meu perinho! Vai brigar comigo! Vamos dançar uma balsa! Tcharam! Tcharam! Ai! Não, não, não! A roupa! Vamos colocar ele aqui! Ai, que bagunça! Tá com a roupa! É verdade! Isso não é tudo demais! Vamos colocar isso daqui! Que lindo, seu barata! Dê, dê! Não, não! Não, não, não! Muito obrigada por ter me pagado! Se eu achar mais, vai ser o resto que você vai ter que me pagar! Ai, bonitinha. Você tá aí mexendo no celular enquanto eu tô arrumando o seu guarda-roupa e cuidei de você. É, olha ele se machucado. Ai, doeu aqui. Vai logo. Ai, meu Deus. Uma hora depois ainda você não terminou? É claro que eu terminei, seu guarda-roupa estava imundo. Minha peixe era um de chulela. Ah, eu peguei também só meia. Era só meia. Esse experimento foi importante porque permitiu concluir a cara. Letra. Ah, agora sim eu tenho certeza do que eu marquei. Peraí, 122 não é pra fazer essa questão. Peraí, não é pra fazer 122. É só ter 121. Então eu acabei de ir para casa. Eu acabei de ir para casa. Não, eu não consegui. Me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Agora. Não. Oh my God. É claro que eu não vou te ajudar. Você está na primeira página e ainda nem começou a fazer. Ah, meu. Estava dormindo. Peguei no sono. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te deixar aqui testando a sua memória, a sua inteligência e eu vou lá ver Stranger Jinguis. Acorda demorada. Não. E agora o que eu posso fazer? Tive uma ideia. Ah, o meu dodôio. Ah, o meu dodôio. A Mi vai ficar... Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O meu amiguinho da sorte. Ai, adoro você. Isso mesmo, agora vamos espalhar, vamos espalhar. Meu dodôio um e meu dodôio dois. Vamos ver se ainda vai ter o três. Ai, meu dodôio. Ai, Mi. Ai, Mi, meu dodôio. Mas o que aconteceu? Olha, não aconteceu, Vi. Mas não, seu segundo dodôio. Ai, você está muito ansiada. E agora o que eu posso fazer? A mamãe não pode ver isso. Já sei. E o que eu fiz aqui? Um corativo. Meu ajudante da sorte. Vamos pegar esse daqui. Ai, calma, Manu, calma. Aguenta firme, aguenta firme. Daqui, daqui, daqui. Daqui, daqui, daqui. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, e... Tcharam! Um ponto para a Roda. E agora? Eu não acabei de fazer isso para casa. Como é que você machucou isso? Ah, é porque eu estava mexendo na bunda do... Ai, pu... Tirou meu dedo. Você viu o seu dedo aqui dentro? Sim! Ai! Manu, coitadinha de você. Tudo culpa daquele apontado perigoso. Ai, Mi, e agora? O que eu posso fazer? Por quê? Não acredito. Você está na primeira página e ainda nem fez ela. Ai, Mi, e agora? Ai, a professora vai brigar comigo. Vai deixar sem recreio. Não vou poder lançar com você. Ai, e agora, Manu? Eu quero muito que você lanche comigo. E agora? O que eu posso fazer? Tive uma ideia. Você pode fazer para mim. Aqui o lápis. Ah! Ah! Fazer o seu para casa. Ah! Aqui a borracha e o apontador. Apontador, não. Está bom. Só para você lanchar junto comigo. Está bom. Está doido demais. Ai, não acredito. Já tive uma ideia. Você pode ficar aprendendo enquanto eu faço para você. Sim! Não! Vou fazer outras coisas muito importantes. Eu vou sair e falar para o meu machucado que está doido demais. Mentira! Eu vou entender! Eu vou entender! Eu vou entender! Altura mínima e baixa. Relevo alto. Plantação. Última questão. Marca a letra A. Pronto. Agora eu tenho certeza que eu acabei. Agora eu vou entregar para a Manu. Ai, finalmente eu acabei. Já tive que arrumar o guarda-roupa dela e agora o para casa só por causa de dois dodóis. Marca a letra A. Marca a letra A. Mas eu acabei de fazer o seu para casa. E está aqui seu lápis aqui. E essa borracha aqui. Ai, está doendo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estava fazendo? Eu vou te matar! Não vai! Não vai! Ai! Tudo com a mulher de volta! Eu vou te matar! Ai! Ai! Não me bate! Ai! Ai! Ai, você deu isso! Ai, você deu isso! Banho bom! Manu, já está na hora de você tomar o seu banho. Eu já tomei o meu. Ah, não! Mi, eu estou vendo o silva. Vai lá tomar o seu banho. Não, mas a mamãe mandou! Ah, não! Mi, eu estou vendo o silva. Então eu vou lá contar para ela! Não, não! Eu já tomei! Banho! Ah, não! Eu não quero tomar banho! O que eu posso fazer? Tive uma ideia! Banho! Ai! Eu já sei de tudo o que vai acontecer! Eu vou falar para vocês! Prestem atenção! A mamãe vai falar! Filha! Vai tomar banho! Aí eu! Tá bom, mamãe! Já estou indo! Eu vou tomar banho! Papite! Ai, não! Meu terceiro dodói! O meu primeiro dodói! O meu segundo dodói! E o meu terceiro! Ai, mãe! Agora o que eu vou fazer? Aí ela! Ai, filha! Eu acho que você não vai poder tomar banho! Aí eu! Ai, verdade, mamãe! Ai, estou doendo demais! Ai, eu me lembro! Ai, me lembro! A! Dói! A! Corativo! Ai, obrigada! Ai, ai! Ai, eu vou falar assim! E! Estante fica! Tu, ti, tu, 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 tu! Ai, meu Deus! Acho que o meu mamãe está fino! Ai, eu não estava indo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Manu! Ai, mãe Já tô indo, babãe Ai, ai, ai Ai, ai, me atesta, mãe Ai, me atesta Que isso, filha? O que aconteceu? Deixa eu ver Ai, mãe, eu bati, olha Ai, o que aconteceu? Deixa eu ver, deixa eu ver Mentira, você é o terceiro dodô Já teve meu amiguinho curativo Vai pra lá Manuela Ai, que é, mamãe Esse dodói já é antigo Quê? Ah, mamãe, vai lá tomar meu banho Tá, tchau Eu não acredito, eu fiz o para-cada dela Arrumei o guarda-roupa dela Quer dizer que os três dodôis São falsos Então foi isso, galerinha E sabe que tem gostado Um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau E você, mocinha, vai se ver comigo Pó, pó Amém? Tchau Tchau, tchau.